Com o início do período chuvoso, aumenta também o risco de curtos circuitos e até sobrecargas em algumas redes domésticas e até industriais. A gente veio até a Semar de Santa Inês falar com o Francisco Dias, que é um dos responsáveis pela rede da região e ele vai nos dar algumas dicas de como evitar alguns acidentes. Francisco, é importante que as pessoas tomem cuidado, principalmente nesse período chuvoso, né? Sim, exato. A gente, desde dezembro, já se iniciou esse período invernoso, certo? E com isso aumentam bastante os riscos elétricos, né? Através das descarras atmosféricas, nós também se expomos, às vezes, a esses riscos dentro da nossa própria casa, né? Por isso a gente recomenda que, por exemplo, usar o telefone, né? A gente não use o telefone com fio, que a gente prefira usar o celular sem estar na tomada, né? A questão de utilizar também o celular ligado na tomada com fone de ouvido não é recomendável. A gente já sabe, já é evidência de eventos, de acidentes com esse tipo de aparelho, certo? Se não me engano, a gente teve ações aqui no centro da cidade, onde a gente tentou disseminar dicas de segurança. A gente sempre tem esse tipo de ação com a comunidade, certo? Não só aqui na cidade de Santo Inês, mas em toda a distrital que compreende esses 15 municípios aí, desde Zé Doca até Pio 12. Todo esse eixo a gente tenta cobrir e levar o máximo de informação, certo? Tem alguns terrenos que são um pouco mais úmidos que alguns outros lugares, certo? Então fica exposto, né? Se a sua instalação não for uma instalação completamente dentro do padrão, você vai estar ali exposto a um risco dentro da sua própria casa. Então é sempre bom a gente estar atento aos tipos de componentes elétricos que a gente vai utilizar dentro de casa, utilizar os equipamentos que necessitam de aterramento, sempre com esse dispositivo instalado dentro da sua casa, que é uma simples arte de aterramento que já vai deixar ali o seu equipamento protegido, né? E evitando uma descarga diretamente em você, dentro da sua própria moradia, né? Em relação também a cabos partidos que a gente pode encontrar devido a esses casos atmosféricos, né? Que são mais intensos aqui na região, a gente pede que a população, ela tome medidas seguras, né? Então o que a gente aconselha é não se aproximar do local, sempre que visível, a primeira medida é tentar avisar os demais para não se aproximarem e, em segundo lugar, ligar para o 116 para que uma equipe possa estar indo no local tomar as medidas necessárias de isolamento desse trecho com risco.